Tá a fugir de alguém? Não, dessa vez todo mundo morreu. Vamos... Spoilar e ocupar. Pagente matador. Os barbudos que insultaram seus amos ou fracassaram como aprendiz podem fazer os juramentos dos matadores pela vergonha. Engenheiro de combate. Seita com as tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liderança mais três ao montar cercos. Aldada. Se divino não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de vestido mais 5%. Liderança mais cinco. Tá, mas ele ainda não destruiu a facção porque tem esse exército ali em cima deles. Que pode ser que ataque algum povoado nosso lá em cima. Coloca essa runa do ataque. Eu já vou aproveitar que eu tinha que mexer alguém para Zubber e mandar esse carinha aqui. A runa do ataque faz a arma acertar os pontos mais vulneráveis do inimigo com sua precisão cabalística. Mas ele não vai conseguir não andar nada agora, então não adianta fazer isso agora. Tem o clã dos Skavings aqui também que a gente pôde atacar, né? Por outro que a gente tá aqui. Já que eles fazem os anões de escravos, isso definitivamente deve estar no livro, velho. Tá só no próximo turno pra você conseguir pilhar os caras aí, quer dizer, saquear, pilhar não. E no próximo turno vai liberar finalmente o nosso Herói Matador. Eu acho que... Só vou poder recrutar um no começo, né? É, dá pra... No level 5 você pode recrutar 3 no máximo. É, vai demorar pra montar um exército desse aqui... Cheio desses, viu? Mas temos que construir esse altar aí em todos os lugares possíveis que a gente tiver. Depois eu já vou pegar aqui também quando chegar a level 3. E aqui também no pináculo, velho. Acho que eu vou deixar com o Stirland mesmo. O Stirland tá mais perto aqui. E aí eu recupero a região da Dryca aqui em cima e devolvo pra Oster Mark. Só espero que o Stirland leve e não se matem, velho. Por algum motivo aí que a máquina decida. Já carregou a batalha, já starto. Só um segundo. Vou esperar o Tirland passar o turno aqui. Hum... Tinha um exército em Zulfbarna que recuou. O cara vai atrapalhar minha reposição, mano. Depois dessa aí até eu ia, velho. A cor comercial é top, hein? Alto. Não, parece que eu peguei só 300, então, velho. Aê. Oh, muitíssimo obrigado, Stirland. Stirland. Boa, velho. Muito bom. Depois eu até te dou a cidade, velho. Cara, o cara salvou minha reposição, mano. Wolfgang Leitdorf aí, velho. Muito obrigado. O que dizer dessa facção que mal conheço e considero pacas? Reúna um azul. Eita. O que Gruny faria? Um dos justos pede conselhos para resolver um conflito entre dois clãs. Ambos reivindicam a propriedade de uma mina. Um deles lhe é fiel há séculos, enquanto o outro já se opôs a muitos de seus decretos. Ah, concede ao clã aliada. Se bem que eu preciso de amizade com Zulfbar. Eu não tô precisando tanto de renda de ouro, porque eu só tenho um. Então, concedo ao clã rival. A Zulfbar vai gostar um pouquinho mais da gente. E o que eu ia ler aqui é... Reúna umas hostes. Quando a guerra é anunciada, o recado rapidamente desce pela hierarquia. Dos reis para os senhores e para os alcaídeas. Cus de recrutamento reduzido em 5% para anões guerreiros e mineradores. Tá, então... Mate isso aqui. Move-se! Eu tenho que reduzir muito a manutenção do meu exército também. Mas só dá pra colocar um parinho de matador no exército. Se eu colocar nesse carinha aqui... Não dá. Ah, não é isso. É uma bela visão para os olhos. Obrigado. Sei que eu sou bonito. Hostland. O outro já me elogiou lá embaixo. Não precisa me elogiar de novo não, Hostland. Como você disse, senhor. Não pode negociar com todo mundo aqui, não é mesmo? Tá, então... O Godwin troca pra... Esse daqui. Vem pra cá. Pra fazer a missão. Aqui pode colocar... Acho que isso aqui, velho. Matadores de dragões. Os matadores sempre estão em busca de uma morte gloriosíssima contra as maiores das criaturas, especialmente os dragões. Bons contra unidades grandes mais 10 para unidades matador. E bons contra unidades grandes mais 15 para o Hungrim. E aqui eu não recrutei na última parte, mas... Agora temos aqui o... Matador... Para recrutar. Vou pegar esse kit de essência global. O nome dele vai ser... Skag... Goblin Slayer. Que pediram. Falou, Gamenon. Boa noite. Obrigado pela presença aí, mano. E pelo sub. Mais uma vez. Você... Vem pra cá. Vou fazer a missão. Cumpra e seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento e execução contra um personagem pertencente à seguinte raça, como um dos vampiros. Seria uma pena se tivesse matado já. Tem pouca gente pra fazer isso agora. Tá meio longe até. Os agentes de Hungrim informam que seguiram os raços de dois dos encapuzados, que aparentam ser necromantes, e deduziram a provável localização do seu esconderijo. Não há razão aparente para necromantes vagarem pelos picos. Então, Hungrim autoriza seus agentes a interromperem qualquer conspiração em que esses indivíduos estejam envolvidos. Ok. Eu vou segurar mais um turno nesse povoado aqui, só pra pegar a reposição. Pra gente poder vir pra cá. Eu tenho que achar agora um desses mortos vivos pra gente fazer a missão. Tem ali em cima, né, velho? Essa galera aqui de Prague. Acho que é mais perto de chegar lá, vamo lá. É bom que a gente vai lá e faz um scout do que tá acontecendo. Bom, essa cidade de Aldenhof eu já vou passar pra Stirland, porque... eu não tentei interesse ficar com ela, velho. Stirland... Calma aí que eu esqueci o nome da cidade agora, velho. Aldenhof, ué, não apareceu Aldenhof ali? Gift. Ah, ok, eu acho que eu tava em purchase. Stirland... Aldenhof. Aldenhof, ué, não apareceu o nome da cidade de Aldenhof. Alá, eu deixo com eles, depois eu vou passar o castelo aí. E eles veem o que é melhor fazer depois, velho. Vou ajudar a galera de Zulfbar com esses Skavings aqui agora. Quem que tá aqui com esses Skavings? Tem alguém? Averland. Oh. Born to die. Born to die. Só dá pra recrutar um, eu nem reparei a quantidade. É só um. É triste. Mas esse cara nem vai substituir o ferreiro único lá. O ferreiro único foi muito útil até então, mas... Tem que usar esse herói matador que foi o mais legal. E eu quero liberar logo também aqui os Dragon Slayers. São um pouquinho melhores do que os matadores gigantes e ainda tem uma arma de projétil que eles arremessam machada. Se me lembro bem. Iringrade, você tá com amizade com o Kislev, né? Minha glacia, minha majestade Katarina, eu te pedo bem-vindo a Kislev. Minha majestade Katarina, eu te pedo bem-vindo a Kislev. Sim. Sim. Ah, vamos ouvir o que você tem que dizer. Vamos ouvir. Tá, não vou gastar mais nada não, por enquanto. Na real, acho que eu vou deixar esse esquema aqui, viu? Eu não posso perder muito tempo aqui embaixo, cara. Eu realmente tenho que me expandir lá pra cima. Se eu demorar muito, o Kislev vai chegar aí. Eu tô ferrado depois. Sim, eu vou colocar o Ferreira nele mesmo, no exército de José. E aí... Aí trolou, velho. Falei que Stirland já meteu louco alguma hora aí, ó. É claro, a guerra em Everland tá lá, Backland do nada, mano. Aí é foda. Bom, isso aí é problema do Império, né? Eu não vou meter em guerra imperial. Eu não vou fazer aliança com ninguém que não seja Kislev aqui, velho. Porque os imperiais não estão nem aí pra mazul no caos, por enquanto. Quem se importa é a Kislev. Mas de qualquer forma, eu vou deixar a cidade com ela. Eu vou em marcha mesmo? Eu recupero rápido o exército. Ah, não cumpriu a parada? Tô saqueando. Ah, tem que ser o do Ungry, mano. Putz, aí eu realmente mandei a play, né? Aí eu realmente mandei a play. Tem que ser o próprio Ungry pra saquear. Então, tá bom, gente. Aproveita e faz isso, então. Põe suas habilidades, Zowie. É hora. Bom, mesmo... Aí, a Mega abriu o jogo agora. Ficou bem na frente do meu ícone aí, ó. Caramba, hein, Mega. Fica abrindo Fallout 4 aí, meu. Então, Gift, Stirland, Castelo, Drachenhof. Calma aí. Agora o problema é seu. Eles vão adorar, gente. Tanta cidade que a gente deu pra eles, velho. Eu não vou morrer estando aqui. Deixe-nos começar. Minha aquece para a guerra! Minha aquece por guerra! O que é que eu vou gastar aqui, hein, velho? Preciso construir um negócio de recrutamento em algum lugar. Essa região aqui é bem isolada. Já que aqui, por enquanto, não vai vir ninguém. Temos uns game chat aqui embaixo, né? Provavelmente eu mando o José pra limpar eles. Assim que montar um exército pra ele. Por enquanto eles não tem nada. É só pastunho que a gente vai ter que ir lá apelhar a região. E outra que eu tô mandando subir lá pra assassinar algum herói dos vampiros. O que a gente vai precisar. A missão do Machado de Dargon não liberou ainda, né? É, não. É, a Draka tá aqui em Mordheim, velho. Não tá com um exército muito grande, mas com certeza ela tem mais que um. A prova é de não pula, velho. Assim que eu vou fazer essa missão aqui do... Do... de busca do Hungrim. Porque se enrolar muito fazer a missão de busca, eu não vou pegar os itens dele, porque os itens dele são muito bons, velho. Vai ser a dor de cabeça de Kislev. Pior que eles nem estão em guerra, mano. Ela tá em guerra com a Sermark. O Império liberou o Kurt Helborg, o Capitão da Cavalaria da Rick's Guard aí. O José ganhou o Construtor, isso que a gente já leu. Pode colocar... Vou inferir, né? Só pra ajudar a fazer a missão com mais sucesso. Espero que eles tenham algum herói ali em cima já, velho. Um rug. Será que conta? Deixa eu ver. Conta, uff. É que como é facção de mod, né, vai saber. Na casa já foi destruído? Provável. Uh, eu não posso fazer nenhum dos itens aqui ainda do set, né? O set que eu tô falando... Ahn... Matadores de Dragões. Esse set aqui é maravilhoso. Só que eu preciso dos itens ainda. Não tem quase nenhum de recurso. Fora as runas, né, velho. Mas por enquanto, meu amiguinho, você pode colocar... Esse cano duplo você não faz sentido nenhum, né, meu querido? Esse daqui, sei lá. Ordem público imaculado na província do local. Será que não tem ninguém nessas terras escuras do sul aqui? Não é possível que não tenha ninguém nessa província. Qual que é a função de estrada dos anães? É a patrulheira, né? É... não, ela tira a movimentação do inimigo. Acho que não tem estradas então. É triste. Hum... Sete turnos pra melhorar aqui? Acho que eu vou esperar. Apareceu algo sobre ele aí dos eventos? Ah, ele tá vivo. Apareceu. Espírito da selva. Acho que vou aproveitar que eu tô indo com um monte de gombagem aí então. Vou pegar aquele ouro ali, velho. Vai ser bem útil pra gente. E ainda a gente protege o reino dos anães de... Um ataque de orca vindo do norte, né, velho? Os que venenosos estão vivos, mano. Acho que a gente não vai conseguir encontrar eles nessa campanha, né? Mas quem sabe. Campanha do anão eu não ligo de jogar por mais tempo que as normais, não. Treinamento de milícias. Todo anão pratica um ofício, mas como a guerra é algo comum, cada clã prontamente se desdobra em um regimento ou mais. Até corpo a corpo mais dois para anões guerreiros mineradores e defesa corpo a corpo mais dois para as mesmas unidades. Pode colocar... Esse daqui é agora de ordem pública. Não tem nenhum pixel aqui pra chegar aqui, né? Ah, não. Ah, não. Mas se eu ficar aqui eu pulo mais longe aqui do que vim pra cá e pular pra cá depois. Quase certo. Ah não, pra mim pode ter campanha de dominação mundial que eu tô de boa. A parte boa desse marco aqui que no level 5 ele libera mais dois passos para os heróis matadores. Só queria pegar mais um pra deixar com um green aí. Eu tenho que ter campanha de dominação mundial. Eu tenho que ter campanha de dominação mundial. Eu tenho que ter campanha de dominação mundial. Inclusive a gente pode buffar mais um matador. Eu vou colocar um com frenesia agora. A cor da Rune é a mesma? Aí é foda. Aí eu vou ficar bugado. Pico do Grom não tá com ninguém, mas se eu não me engano o que começa aqui são orcs. É, construções 6. Tem orcs aqui no Pico do Grom. Corrupção vampírica tá descendo pra zero. O osmose de corrupção do caos tá vindo dos trolls provavelmente. E apareceu aqui o clã Ninho Richto. Então tem gente aqui sim nessa região, velho. Eu achei que não tinha ninguém, mas tem. Tá, José vem pra casa de Hírculos aqui. Que assim que possível iremos montar seu exército. Que eu vou conseguir o negócio no próximo turno já pra começar. Esse daqui eu vou juntar o dinheiro ainda. Pode deixar lá. Próximo. Desbravador, sempre a mão no fim do túnel. Aquilo ali não parece vagalove. Isso aqui a gente já leu também. Depois de assistir uma campanha inteira no meu canal, você já decora os atributos do jogo praticamente, então não precisa ler todas as vezes que aparece, a menos que eu esqueça que eu já li, aí eu leio de novo. Nossa, eu ia gostar de brigar com o Belacor, velho, o Gramunhão lá. Nossa, eu vou querer caçar ele, velho, com certeza. Terei muito prazer em caçar o Belacor nessa campanha, só porque o modelo dele é lindo. Meu amiguinho, você tem algum herói vampiro? Me diz que sim, por favor. Nossa, ainda tem o Clamufoso aqui em cima, né, velho, pode crer. Nossa, a gente vai ter que esmagar uns monstrinhos do Clamufoso ali, velho. É, agora a gente vai conseguir pular pra cá, ó. Cazidírculas, coloca aqui a construção de recrutamento. Um Godric aqui, esse aí vai estar com a gente por 16 turnos ainda, né. Começarei a montar o exército de José aqui com o que temos disponível. No caso são só mineradores por enquanto, mas vocês vão atacar esses aqui. Ah, não, tem matador já também, né. Quanto mais, matador é caro, velho. Matador é bem caro pra ele, né. A menos que eu coloque o paginho de matador. Que reduz a manutenção aí em 20%. Só vai aplicar no próximo turno, mas já dá uma ajuda. Tem guerra com alguém? Clamufoso, se tiver algum herói provavelmente tá lá. Mas fez o Marco que dá dinheiro. Esse Marco é muito interessante, velho. Mas aqui pode tirar por enquanto, porque você não vai conseguir ficar dois turnos aí. Ele está em movimento. Próximo turno, pilhar... É pilhar não, saquear Monte Bombad. Fazer a missão. E sucesso. Fazer uma missão de busca, pelo menos hoje aí. Acho que ele já está começando com o Machado de Dargon, então. Eu estou com a skill do Machado de Dargon, né. Eita que a Draga ficou maluca. Agora ela está puxando muita briga, velho. Ela está doida. Rapaz... Segura a Draga que ela está doida, gente. Manglora Fútil. Dizem que você só lembra das vitórias. Dizem que você passa mais tempo erguendo monumentos de batalhas passados do que administrando o reino. Dizem que você é um idiota. Põe-se aqui que eu vou executar exército, né. Aí reduz o custo em 25%. Pois é, cadê? É meia-noite já, mano. Com anões é tão divertido que eu até esqueço. Ai, estamos saqueando com o exército do Unger. Agora a manutenção caiu de 220 para 180. Já está um pouquinho melhor. Pega dois matadores. Você não vai ter aquela skill boa do Unger, né. De deixar eles meio que imortais, mas gera alguma coisa. Eu vou passar essas unidades do Unger já, mas eles vão de apoio na batalha lá depois. Só que o José... Acho que é o exército dele aí, né. Inclusive, já que eu peguei quatro guerreiros anões agora, pega três matadores. Mas é que a gente deveria ter mais Lords lendário, como o José, um por facção. Pois é, mas só o José que foi lembrado nas campanhas. Na verdade é essa. Tantos senhores que passaram aí, mas só o José que foi lembrado. Um que eu tenho um carinho muito especial é o da campanha da Dryker, que é o Dotaen da Selva. Que aquele maluco fez muita coisa, velho. O Dotaen da Selva carregou a campanha quase, velho. O cara pegou até o Lorin, né, velho. Vamos ver se eu acho ali um herói vampiro. O Barbárvara infelizmente morreu, né. Mas o Dotaen sobreviveu, velho. Tá, encontramos Carcadrack, Fossa Infernal, nenhum sinal de herói vampiro. Só de Skaven. Cumpre seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento e execução contra um personagem pertencente à seguinte raça, Pérez Verdes. Os Goblin tem andado à espreita pelo território dos anões, principalmente na região central das montanhas do fim do mundo. Um Grinuto e um desprezo especial para com esses goblins ardilosos e dissimulados, que carecem da única característica digna que um orc possui. Não fugir da luta. Fogo tem que ser combatido com fogo. Um Grin envia um aliado para por fim a criatura repugnante antes que ela cause problemas. Ih, mano. Rancores demais. O inimigo nos desacatou, mas acertar este rancor custará caro. Quem sabe caro até demais. Talvez só dessa vez seja melhor ignorar o insulto e nos concentrar num objetivo maior. Ahn... ok. Reparar os danos. Ah, o nosso amiguinho aqui de cima foi destruído pelos guerreiros fímeres, velho. Ou seja, vai começar a espalhar a corrupção do caos aqui. É, José. A sua missão acabou de mudar, velho. Sua missão acaba de mudar, José. A facção de guerreiros fímeres é, em boa parte, tudo monstro. Então, você precisa do máximo possível de antigrandes. O problema agora é achar um... Um orc para fazer essa missão, né, velho. Muito bem. Isso pode funcionar. A Aracadrin ataca! Bom, o monte de combate está abandonado, então eu não vou deixar passar essa, né. A Aracadrin ataca! Vou resolver o automático que a guarda são pequena, né. Espero que não morra ninguém inteiro aqui. Mas se morrer eu volto. Tá. Porque eu tenho medo. Às vezes não vai morrer ninguém e a máquina quer me matar. Quer dizer, o jogo é matar numa máquina. Tá. Faz esse bagulho aqui. Tira esse daqui. E bora para recrutar Al-Qaídes, né. O Al-Qaíde custa... Ah não, Al-Qaíde separado. Tá. Agora a pergunta que eu faço. Quem vocês acham que devem entrar no exército do José? Um Al-Qaíde de armas grandes? Um Al-Qaíde de machado e escudo? Ou um Al-Qaíde que usa rifle? Qual que vocês acham que o José gostaria mais de ter no exército dele? Riffle? Teve aquela vampira da campanha do Luthor Harkon. Putz, essas aí faz muito tempo que eu cadê. Eu não vou lembrar, mano. Riffle? Então vamos de rifle. Coloca isso aqui, ó. Dando perforante da arma. E ataque a roupa cor mais oito. Ele aparece como machado e escudo ali, mas ele usa rifle, tá, gente. Porque às vezes ele troca. Quando ele levanta a mão, ele tá com machado e escudo, mas aí quando desce tá arma. Tá, ele vai subir lá depois pro exército do José. O Sniper Dwarf. O Sniper Dwarf. O Sniper Dwarf. O Sniper... Não... Pensa melhor nesse título dele. O Sniper... Pensa melhor nesse título, com carinho. Machado de Dwarf. Machado de Darga, level 18. Puta merda. Matador de Demônios. O Pricota não precisa desse aqui. Coloca aqui de novo, pra liberar o negócio dos matadores level 7 ou mais. E aqui a gente vai colocar Doomseeker. Tamanha a força interior deste guerreiro que um golpe desferido por ele será certamente letal. Bônus contra a granta mais 5. Ataca cor pra cor mais 5. Força da arma mais 7%. E ele ganha o golpe mortal aí, dos matadores, né. Conforme um matador continua a se formar uma ferramenta... Uma besta... Pera... Amassi tu, bitch. Conforme ele começa a fazer uma besta de ferramenta do seu machado, normalmente eles tomam nomes de bestas para matar. Tal nomes incluem matador de trolls ou matador de gigantes. Ou de goblins. Como esse aqui é. Goblin Slayer. Os anões estão bem aqui, velho. Os anões estão muito bem. Porra, alto então. Alto ainda? Passa a grana aí, mano. Alto. Tá bom, esse aqui vai. Vou roubar muito não. Porque eles já devem ter perdido um pouco aqui. Pode passar a grana de defesa exclusiva, vou cobrar só 300. Porque eu já peguei muito dinheiro seu, velho. Quanto dinheiro você tá ainda? Porque... Ainda tá média. Putz, você tá rico então. Agora a gente vê o que tá acontecendo na promessa deles lá. Aqui eu vou tirar esse negócio aqui também. Agora que eu já recrutei o Al-Kaïd, né. Brilho Morte. Brilho da Morte. Tipo na cena que os caras olham para o Sniper e só vem o brilho. Ok, ok. Brilho da Morte. Eu cresço restos. Meu arco se torna por guerra. Não, não é o José não, né, velho. Então vou deixar dois de vocês com um rune de fogo. Porque se eles tiverem aquelas fã e bichas no exército, elas são morto-vivo. Então ajuda. Aí dá pra pegar uns arqueiros no próximo turno. Também pra dar uma força. E é isso. Eu só queria achar o herói dos pele verdes pra fazer a missão do... Do monstro do Gacónico. E aqui em cima achar também o dos vampiros, que não estou vendo nenhum. Eu só tenho duas cidades, né. Aqui. É isso que eu preciso. Por favor, não fere esse cara. Deixa eu pire ele. Por favor, não fere ele. Nossa, eu nem acredito que ele tem. Eu achei que eu já ia ter que dar um rolê do caramba. Pra achar o... O carinho. O José tem bastante coisa pra fazer, velho. Ele pode brigar com aquela facção dos Femir. Pode descer depois e bater nos Skaven. Vou deixar o José cuidando da nossa região. Enquanto a gente vai lá pra Norska. Matar os peixes grandes. Tem lá alguns marcos de construção pra Krakadraki. Mas eu acho que os anões também conseguem construir. Que envolve matadores. Então... Seria deveras bem útil ter esses... Esses negócios pra gente. É, ou eu ia ter que ir em Mussilon. Ou eu ia ter que ir até aquela facção do Alakiharkon lá. Das montanhas de Whistland. É lustro que eu tenho medo de ir... É, pior que o poder é ser, hein. Embora não conte com os vampiros. Ficarizar líderes das guildas. Como as guildas dos anões ostentam tamanho e poder, faz sentido que os clãs abram o olho com elas. Garantindo competência e honestidade. Decreto de Mestre de Aço e das Rochas, menos 5% extra para o custo de recrutamento. Ok. Vamos colocar ataque corpo a corpo. Opa, já tem um arco aqui embaixo. Eu vou pegar esse celular emprestado aqui rapidinho. Para assassinar esse Goblin aqui, velho. Mas pera aí que eu já abro, gente. Eles estão sem cidade, né. Você consegue resolver a treta aí, né, velho. Você tem 3 exércitos, mano. Eu vou resolver essa treta com outros trolls aqui. Não tem nenhum pixel que eu possa vir aqui. Aqui. Aqui tem esse marco maravilhoso aqui, a mina de Brilhantita. A Brilhantita é extremamente valiosa, sendo uma pena que as minas do Monte Combadie estejam infestadas de Goblins da Noite. Renda gerada a mais 1.500. A gente vai produzir sulfúrio em 40 sacos. Ídolos dourados em 8 baús. Renda de comércio mais 10% para toda facção. Nível de recrutos mais 6 para unidades de artilharia. Manutenção menos 5% para unidades de artilharia. E guarnição de 2 quebra-ferros. É muito útil aí para a gente. Tá, vamos pegar aqui uns balesteiros. Se bem que... Se a gente ia gritar pelo global... É 900 no balesteiro. É muito caro, esquece. Onde está o baresteiro mais próximo deles? Pega 2 balesteiros aqui... Acho que mais matador, né, velho? Os guerreiros adão estão só ali para dar aquele apoio, velho. Pega 2 balesteiros! Tá aí aqui agora... Cadê o guerreiro... Aí. As runes estão pras. O que? Mil? Inflação é essa, mano? Ah, acho que eu estou com um negócio para aumentar o... Não, ué. Enfim, então... Pera aí. Cancela... O balesteiro. Vou precisar de mais melee do que... Negócio. A coroa dos matadores. Um dos batedores que vigiam a fronteira com a Silvânia relata ter encontrado, por acaso, um camponês silvesco escondido e aterrorizado, que avistou a travessia de um horrendo exército de mortos. Encabeçando, havia dois indivíduos pálidos montados sobre cavalos mortos, um trajando uma armadura carmezim e o outro com manto negro. O sujeito de armadura estapeou o pescoço da cavalgadura com seu punho de metal e esbravejou com uma voz gélida como a morte. Semanas procurando as cavernas e as montanhas, e ainda assim você não encontra o que eu quero. Se estiver errado e não acharmos ao noroeste um cadáver de dragão que me sirva na morte, vou devorar sua alma. Parece que o Senhor dos Mortos-Vivos procura novos materiais para abastecer a perversa necromancia dele. Os mortos encontraram no mínimo dois possíveis locais para que o almejam, e agora se dirige para conquistar esse terrível prêmio. O rei Ungren apresta-se de seu salão e grita para sua hoste se reunir. Enquanto isso, eles têm que se decidir qual das ordens o batedor deverá seguir. Vamos lá do norte. Desloca qualquer personagem para a seguinte região, o Wismund. Ok. Um dos batedores que vigiam a fronteira com o Silvânia relata a ter encontrado por acaso um campone... Espera, esse aqui a gente já leu. É o mesmo título que estava lá, quem escolheu. Tá. Então, por enquanto o Dane martela morto vai vir aqui só para fazer a missão mais rápida, que com o herói é mais fácil de chegar lá, né? Pode colocar... A Spurgo da Corrupção. Sim, eu vou deixar carregar na batalha, velho. Pera aí. Eu sou o rei de escuta, para a guerra. Para a guerra! E agora que a gente já fez a ação lá, eu posso recrutar o balestreiro de novo, né? Um rogão! O trono é muster. O trono é muster. É hora! O trono é mostarda. Summona-me se você der. Então aproveita que você está aí, Gotenjim. Recruta aqui três mineradores para ajudar a gente na batalha. Que aí temos um exército decente para brigar, velho. Beleza, é só passar o turno. Vamos carregar aqui. Lança cheia de sangue e foram destruídos. Aí é foda, porque o herói era da facção deles que eu ia assassinar, mano. Aí não deu nem tempo. Achei que eles iam sobreviver mais um turno. Vou ter que achar um herói da facção do gringo, então. Vai demorar um pouquinho para esse herói de arquebúz poder entrar no exército do... Do José ali. Meus heróis no momento estão fazendo missões. Aliança de defesa, não porque você está em guerra com uma galera aí, velho. Eu te tolero, mas a gente não vai ser aliado, porque você está em guerra com um cara que riu, para começar. Mais uma esfera, chegando por aí. Cadê os Trolls? É Trolls ou é a facção do... É Trolls. Eu tenho que cumprir a facção de Nurgle. Tem pouco tropa para matar aqui, então a gente só resolve aqui. Atávio! Matadores da espinha de dragão, matadores. Em sua incessante busca pela morte, esses matadores procuram as mais grandiosas e perigosas criaturas. Lança gobos, lança rancores. Quando uma pedra é cheia de rancores, não está a mão, serve munição viva de Goblin mesmo. Justo. Tá aqui, agora a gente coloca reagrupar. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para reagrupar tropas e levá-las de volta à batalha. Aqui, pode colocar ataque corpo a corpo de novo. José, para você, por enquanto, já está bom aí de unidades. Vamos subindo aqui. Eu vou colocar esse rendimento enumado de catapulta para você, que você não tem nenhuma. Aqui, a gente pega mais uns mineradores para ajudar na batalha. A corrupção agora vai descer bastante aqui. Daqui quatro turnos, nossa vida vai melhorar um pouquinho no quesito de renda. Então, não está tão ruim, não. O Gríngor está vivo ainda, felizmente. Então, não vai ser tão difícil de achar. Tá, aqui a gente coloca... Esse aqui para aumentar o tanto que a gente ganha... Na região, decreto. O que é uma batalha gigantesca. O que? Deixe-nos começar. Minhas armas são feitas para a guerra. Até compensou ter perdido um tempinho para ir no Monte Gombadio. Essa renda aí vai ajudar a manter dois exércitos, pelo menos. Dois full stacks já é alguma coisa para começar a campanha. A gente tem todos os territórios na direita para se expandir aqui. Ainda dos skavens, né? Porque enfrentar o caos em cima e o skaven embaixo não é uma coisa muito boa, não. Aliança de defesa? Aceitava, Elstermark. Você vai precisar, velho. A Zulfbar gosta bastante, porque a gente bateu aí nos trolls e nos lanches de sangue. A Zulfbar já está ali fazendo uma grana ainda aqui em Hoth, né? Porque tem ouro, então... Bom para eles. Minha arca está ali. Minha arca é muito triste para a guerra. Gothrak, Gernison. Certo! Tem tempo para um reto. Tem tempo para um reto. É uma região meio difícil de andar aqui, a montanha. Mesmo para heróis. Tem tempo para chegar nos lugares. Sim, eu sei que estou aqui. Vamos em direção a Norska, conforme o plano. Um monte de combate vai ser focado em fazer dinheiro para mim. Pode fazer um acordo comercial aqui com o Zufber. Então... Muito bem. Vamos ouvir o que você tem a dizer. Vamos ouvir antes de tudo. Vamos então. Vamos lá! A primeira coisa que eu faço é pisar neles então. Como estamos aqui de crescimento? Dois ainda. Dois aqui também. Dois é que eu preciso para melhorar essa aqui, mas falta dinheiro no momento. Vou colocar para acelerar o movimento dos meus heróis também, para não demorar muito isso aqui. Eu vou botar um pouco a força. O meu rei. O meu rei. O rei meu rei. O meu rei meu rei. Não é o rei meu rei. Não é o rei meu rei. Não é o rei. Meu rei meu rei, meu rei. Estou sendo responsável por ordenar a Order Tide aqui. Eu tenho o costume de pular as falas da diplomacia, mas tem umas que são muito legais, eu vou tentar parar de pular. Tem hora que vai ficar repetido, mas é legal de ver eles falando como é que cada facção interage uma com a outra. Fechem a cidadela, cara que cadrem. O Rick trancou a cidadela dos anões. Foi colocada uma barra maciça nas portas da montanha e os portões de ferro nas profundezas se encontram fechados, isolando o subterrâneo. A razão para o senhor fazer isso ainda é um mistério. Ok, teve resistência aumentou, a ordem pública aumentou e renda gerada por todas as condições em menos 10%. Agora temos duas facções do Império. Acho que o Gotuk já alcança aqui, então vem para cá Gotuk. Não tem nenhum exército aqui, tem 11 na guarnição deles. Eles são aliados do Abismo da Caveira, essa facção aqui eu não lembro de onde ela começa. Acho que é lá nas Bedlands. Vamos botar esse aqui, só para o José ter a primeira batalha dele. Beleza, temos aqui uns Femirs para derrubar. Os Femirs, para quem não sabe, são essas criaturinhas lindas e maravilhosas aqui. Quer dizer, esses aqui são trocas, esses são os Femirs. Parece um jacaré, mas é um anfíbio. Esses são os Femirs, a facção focada neles aí. E eles tem alguns goblins de escravos que eles usam para se alimentar e construir as coisas para eles, porque eles não sabem construir. Vamos lá José, esta será a primeira batalha de José. Talvez a batalha que ele consiga seu título. Descobriremos logo, logo. Vamos acelerar aqui enquanto a gente traz todo mundo. O que é que ele está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê ele? o mais mais. Aqui está José. Lindo. Catapuza se aproximando aí e assim que ela pegar o alcance é só guardar a galera vim. Eu provavelmente foco nesses Shells, não sei. Pode focar nos Booglers. Essa facção tem um negócio que ela é protegida por névoas, então ela fica com esse negócio ativo aqui, das brumas. Enquanto a liderança dele estiver acima dos 50%, ele ganha 22% de resistência a ataques à distância. Uma coisa aí preocupante se você estiver focado em projétil brigando com essa facção. Vamos arremessar os Goblins gritando. Arremessando Goblins e Goblins. E obviamente eles não gostaram muito disso né, porque tirou a liderança e a liderança das unidades de escravos não é muito alta. Vamos lançar um bocadinho aqui vai. Vamos lançar um bocadinho aí pra gente pegar essa galera logo. Nessa neve toda os caras descalços e sem camisa tem que ser muito brabo. Vamos lá. Vengeance! Slayers! Vengeance! Os clãs uniram! Slayers! Straco! Vengeance! AXI está fora! Ataque! 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 Dwarriores! Slayers! Ataque! 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 Slayers! Ataque! Ataque! I'll die willingly! Slayers! I am commands! The Dallas Brum will be wiped clean in its lore by night пор! No! Slayers! Nada pode atar! Move para atacar! Nós necessitamos sangue! Trolls! 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 Derrubam os Trolls! Como se deixaram os Trolls fugir? Você estava do lado deles! Por que o Goblin é azul? Mas você não te pergunta! Podemos! Tanoeiro! Como assim a Guilha dos Tanoeiros não é importante? Me diz, Guri, sem nosso barris, como você iria guardar a pálvora negra e a cerveja? Renda de Lapidarias e jazidos de Obsidiana mais 6% na região local. Tá aí, esperando esse lugar. Por que colocaram eles em Norsca? Porque eles são escravos dos Femurs! Com certeza tem pântana em Norsca! Tenho certeza, mas tem até floresta e com certeza tem pântana! Pode colocar esse aqui. Vou botar também os Matadores. Acho que vou pegar mais Mineradores! Beleza! Bem que não, acho que tá de boa para o que eles podem jogar na gente aí! Tá aí em Marcha a gente chega mais longe! Será que é mais rápido ir por aqui? Não, acho que por aqui é mais rápido! Encontre a nossa maldade! Dois turnos pra nossa ainda aumentar aí! Muito bom! Tá, aqui vai ficar mais fácil de andar porque a gente sai da região de montanhas. Que até agora está um saco! Cadê meu herói? Nossa, já foi mexer nesse turno! Um saco! Um saco! Sem perigo! Seria mais fácil até só botar o nome de Goblins do Pântano? Não, porque o nome deles é Boglars, né velho? Mesmo para quem sabe da lore aí no caso, que a gente acabou de ler aqui, né? A gente tava lendo no load pra você que tá vendo aí depois... O vídeo, os Boglars são Goblins do Pântano, né? A gente foi pesquisar aqui porque que eles são azuis! É... E pra quem conhece a lore deles, já sabe que eles são Goblins do Pântano, tá ligado? E se o nome deles é Bogler, coloca Boglars! Bom, Elves da Floresta declarando guerra, não fazem nada! A única que ataca as pessoas quando faz guerra, acho que é a Dryka, velho! Porque a região dela é muito fácil de ela sair e atacar alguém! E o clã ferroso declarou guerra em Zulfgore, Stirland! Acho que ele não sobrevive não! Espero que não! Senão é o que eu vou ter que resolver! Meu filho! O reino do Pântano! Rancor declarado! Vença três batalhas contra esse gente de raça, peles verdes! Pô, mas eu não ganhei tanto contra eles! Para o olhar indignado de Grimner, a cervejaria do Bugman já foi dada a maior de todas as cervejarias... Todas as cervejarias! Onde foi criado o lendário XXXXX do Bugman e alguns barris deles existem até hoje! Mas tudo acabou quando os Grob caíram sobre essa cervejaria fortificada e escravizaram e mataram o clã Bugman! Pior ainda, eles beberam toda a cerveja! Essa atrocidade é um rancor que nunca será de fato acertado! Vá bater esses perivertos para assarar essa ferida aberta! Pode deixar! Mas no momento eu estou brigando com outra coisa! Vamos buffar também os matadores, né? Porque depois vai buffar o quebra-ferro e a gente vai colocar o quebra-ferro! É hora! Hummm... Então, vamos! Troll Slayer! Monstro Slayer! Monstro Slayer! ra! Pois é, a Dureka está muito fácil localização dela para atacar! Até o Lauren declara guerra e fica olhando! Aqui é a facção que eu falei para vocês que saiu nova! Por algum motivo ela não tem nome ainda, acho que não pensaram no nome. Mas já existe a facção aqui a parte para essa floresta nova e tem esse lindário. Que é esse carinha aqui! É um dançarino de... De Loek? Acho que é Loek que chama. Acho que não exige nem o nome dele ainda. Eu esperaria para recrutar uma comunidade melhor aqui, tipo Barbalongas. Stranger Things, coisas estranhas, coisas bizarras. Esse lugar é um local de um santuário antigo de um deus perdido. O lugar está cheio de poder e seus seguidores se aproximam de runas furiosas e conforme o santuário se ilumina. O brilho diz para você escolha, diz uma voz. Agressão ou visão? Agressão. Frenesi para todo o exército. Pena que não vou chegar em nenhum inimigo em cinco turnos. Lâmina de obsidiana. Lâmina constituída da mais sombria das obsidianas. Dizem que o fio dela não existe nesse plano mortal. E nenhuma armadura é capaz de resistir. Dando perfurante mais 100, força da arma mais 8%. Vou colocar esse aqui para o José, velho. Toma aí, a lâmina de obsidiana para você, José. Eu tenho que ser um herói dos peles verdes. Vamos tratar com um Grimm. Estamos chegando. Só mais uma região para passar. E a gente chega na missão de busca. E aí eu posso mandar esse ferreiro para o exército do José. Eu não gosto dessas missões de busca e ficar dando mil rolê, mano. Eu prefiro assim, ah sei lá. Ataca essa facção aqui que está do seu lado já, para facilitar. Imagina se eu não contasse para heróis esses bagulhos de você ter que ir para uma região qualquer. Mas é legal que eu te conto uma mini história aí, né? Da facção que você está jogando. Essas missões de busca. Tá, Rochland passaram o carrinho nela, pelo menos, né? Porque Herg que está com o Nordland. A autonomia das cidadelas. Cara Zancor dita que, embora toda a cidadela dos anões jurem lealdade ao Grande Rei, elas governam a si próprias. Mais quente de crescimento extra para o decreto. Acho que eu cheguei agora, né? Acho que eu cheguei agora, né? Aeee Vem a seguinte batalha com o exército de Hungria em Punho de Ferro. Coroa dos Matadores, Caverno do Dragão Ancião. Após uma marcha puxada, mesmo para os padrões elevados dos anões, eles deram de encontro com os mortos-vivos. Seus números são maiores do que Hungria esperava. Ao que parece, as duas tropas que cruzaram a fronteira da Silvânia combinaram-se em um só imenso exército. De frente para a entrada de uma grande caverna, um indivíduo pálido trajando um manto negro se encontra em aparado de braços erguidos, cercado por uma fugaz nuvem de luz preternatural. As palavras fantasmagóricas da invocação são carregadas pelo vento gélido. Embora o Senhor dos Vampiros aparente estar absurdo em seu rito, os mortos ao sonhador não estão. Eles se encontram em uma postura defensiva à volta do Senhor. Guerreiros cadavéricos aguardam os anões em silêncio, que apenas é interrompido por gemidos de incontáveis zumbis a Cephalos e o chacoalhar bestial de carniçais e outras aberrações sem nome. Beleza. Eu com certeza vou querer essa coroa aqui. Eu vou fazer a missão de busca agora então. Pra gente pegar o primeiro item dele aí. Bora. Nenhuma batalha contra mortos-vivos será mais difícil do que aquela que a gente fez no começo da campanha. Solta a voz zumbi. Eu vejo antes de mim os zanguinos e seus inimigos fracos. Mesmo agora o vampiro está lá, cantando fracos fracos fracos, tentando summonar alguma abominação. É hora de cumprir suas esperanças feitas no Caricadrin. A dublagem do hongri também é muito boa. A dublagem do hongri também é muito boa. A dublagem desse jogo é maravilhosa. Não tem como não. A dublagem do hongri também é muito boa. Compre a defesa. A dublagem do hongri também é muito boa. A vendas do hongri também é muito boa. A on-the-owner do hongri também é muito boa. A menina do hongri também é muito boa e muito boa. Que traje a presa! Você não tem como não tem como se eu lembrar. Boa bem. O que é? O que é? choses com esta? Pelo Rei Matador, matem todos os mortos vivos. Esse é o plano. Vengeance! Nada pode nos impedir! Pelo Rei Matador! Nenhum dos zumbis irá se levantar! Ele está direto! Ele está tão longe! Vem pegar essa cavalaria aqui. Não tem linha diferente que segura essa galera aqui não, é muito matador, o nosso herói matador aqui, boladíssimo O senhor inimigo se aproxima, manda vim, aquele cagãozinho ali Manda vim que tá pouco isso aqui velho Swearers, lutem! Skarp! Kill Uch! Turing, ating! Skarp! Kill Uch! Ah, aí não pode, apelou pra sofrinha mano Apelou pra sofrinha não pode Não, vamos aumentar o dano aí pra bater nesse dragãozinho Swearers, lutem! Não, nunca começam com os vampiros Só vem nada, todos morcem com o voto Swearers! Agora! Move, agora! Move! Regba! Regba! Vocês podem ir pra cá Não, nada pode nos impedir! Não, não rouba o frag não, rouba o frag não Toma Rouba o frag não, esse aqui é meu Explode o morcego aí, o resto um me mata Em enquanto Vocês vão morcer no sangue Eles morrem Eles morrem Lembra! Perder! Mexa! Sei! Swearers! Swearers! Sem unidades em campo, inimigos serão forçados a recuar! Pousa aqui, vem brigar comigo! É isso que eu quero, eu quero brigar com o Big Monster! Toma na cabeça, vai deixar de ser besta! A bada não é efetiva contra mim, rapaz! Já era! Caiu bem no meu pé ainda! Tchau, tchau, tchau!